Papagaio da essa amarela Corre e leva esse recado meu pra ela Minha saudade, ansiedade Vai no grito estrangulado do meu canto Papagaio trombeteiro Meu amigo, ele é um cucarteiro Diz pra ela que nas tábuas do peito Nasceu versos da espera na lagoa No coito das araras, quem passa Por lá não para No coito das araras, tudo está como sempre foi O galo pasta no berra foi Tudo está como sempre foi No coito das araras, é uma laçada das almas Coisa que cantava, é o sal de casacas É a sombra do touro, meia Pelo babaiã, é a sombra do touro, meia De forma certa Ainda trago na boca, nos olhos, a visão da tua imagem Despedida, sorrindo Correndo pela rodagem, meia distância, meia leva Levo e meia No fim apanhei, restou a feia Levo e meia Você correndo pela rodagem Levo e meia No coito das araras, quem passa Por lá não para No coito das araras, tudo está como sempre foi O galo pasta no berra foi No coito das araras, tudo está como sempre foi No coito das araras, tudo está como sempre foi No coito das araras, é uma laçada das almas Coisa que cantava, é o sal de casacas É a sombra do touro, meia Pelo babaiã, é a sombra do touro, meia De forma certa Ainda trago na boca, nos olhos, a visão da tua imagem Despedida, sorrindo Correndo pela rodagem, meia distância, meia leva Levo e meia Do fim apanhei, estou a feia Levo e meia Você correndo pela rodagem Levo e meia Dispedida, sorrindo Levo e meia Levo e meia Levo e meia Levo e meia